A carícia de suas mãos, mão de arminho, Me desperta como um beijo para a aventura de um desejo. Eu desejo quase tudo e talvez mais o amor em sua realidade. É uma esperança em todas as ilusões, a se embalar nos corações. E as suas mãos nervosas, muito brancas, mãos de neve, Passando sobre as minhas, tocando-as bem de leve. Dá-me um alento interior no desejo que vive. As mãos, as suas mãos de amor. As mãos, as suas mãos de neve, As mãos, as suas mãos de neve, Dá-me um alento interior no desejo que vive. As mãos, as suas mãos de amor. As mãos, as suas mãos de neve, As mãos, as suas mãos de neve,